Várias funcionárias, Lívia, que tinha se apresentado a Beth. Nome de... É uma véia, mas é uma véia. É, ela tem 70 anos. Você viu, Ashley? O que postaram de mim da Beth lá no Fofocas? Não. E eu e ela fomos em vista com dois policiais em Noite de Amores? Nossa, mãe. Você é mentira, sabe que eu não fui com um policial, né? Aqui. Ah, é a Lívia ali, ó. É a Xuxa. Mulher, não aperte igual. Ah, é mesmo. Eita. Eita, vamos. Calma. Ai, que palhaçada. Agora a visão fica diferente. Gente, amiga, de ajoelhar assim. Espernear. É bom pra dar o chuchu. Espernear é com xinho? Basta espernear? É espernear. Não é da sua conta, não. Barra, você não é a gatinha do estacionamento daquele dia que disse pra mim? Se eu saísse do seu carro em três segundos, você ia fazer o quê comigo? Não foi você? Não, não fui eu, não. Ah, tá. Então... Foi você ou vagabunda? A gente só fala aqui testando uma coisa. Procurando o brinco da Lívia que caiu. Não fui eu, não, gente. Ué! 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 É que jogaram um milho pra cima, caiu no chão. As três galinhas estão procurando. Nossa, gente, não tem a baixo desse jeito. Essa família tá ficando. Pó, 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 pó. Poropo, pó, 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 pó. A galinha é a pintazinha. E a Lívia, a Carizó. Vamos, gente, que é só o canto. É, não é? Vai, dirige, ninguém. Vocês não sabem o que dá pra dirigir com a bunda, não? O que é isso aqui não vai? Eu vou bem empinadinha. Oi, oi. Desce, vai. Parece minha bolsa. Oi. Amadas. Tá vendo? Amadinhas. Olá. De Brasil, tá um pouco diferente. Oi. Vamos. Ashley. Ui! Ashley! O peão da casa própria. Ashley, eu não tô enxergando nada. Que palhaçada. Eu fiz, eu tirei. Eu tô fazendo… Ui. Vou ligar pra Beth. Poxa, eu tô muito. Eu tô dormindo. Oi, Sabrina. Alô, Beth. Oi, amiga, como é que você tá? Onde, mulher? Eu tô aqui na concessionária. Tô vendendo um carro. Tá vendendo um carro? Isso, pra um cliente aqui. Ele vai comprar Santos. Ah, você tá dando golpe? Sim, ele já vai pagar. Eu só dou… Oi, minha moto! Oi? Me pega aqui no carro. Oi, não. Calma, é que a gente tá aqui. Você conhece a Lívia? Ah, eu não conheço, não. Vou te apresentar. Beleza. Manda a localização. Sobe! Já já vou receber aqui da moto pra ele. A gente vai aí. Beleza. Barra Kering. Barra Kering. Tchau. Vai na concessionária, Lívia, que tinha que apresentar a Beth. O nome de… É uma véia. Mas é uma véia, né? Ela tem 70 anos. Apoia, fique. Apoia, fique, gente. Eita, porra, o que é isso? Aqui, eu posso pegar essa mesmo. Quem é? Vocês? E aí, menina? Já acabei de vender. Acabei de vender aqui a moto pra ele. Ah, vendeu mais uma moto? Pra quem? Já vendi pra ele aqui, esse moço. Ele tá até sorrindo de felicidade. Quanto que você vendeu a moto? 52 mil. Ele me deu dinheiro sem tacar minha moto. Mas depois… Será que pode isso, mulher? Se não puder, eu devolvo pra mim. Se não puder, eu devolvo pra mim. Eu não consigo tirar minha moto. E pra que ele tá com a minha moto. Mas deixa ele aproveitar bem. Deixa ele aproveitar bem. Por 52 mil, deixa ele ficar com a moto o tempo que for. É, exatamente. Me carrega alguém, por favor. Sobe, velho. Tô com duas motos. Não, tem duas motos. Ah, tô com duas motos, é verdade. Isso, amamei. Ui, ui, ui. Corre, é polícia ali, é? Não, é táxi. Ai, isso é hobby diferente. Gente, os caras estão vindo cobrar a moto. Cadê? Cadê? Corre, corre. Cadê? Tô vindo aonde? Precisava de uma arma, gente. Como vai desenrolar uma arma aqui? Pera, vira aqui, vira aqui. Vem cá. Quanto tem uma arma aqui? 50. Ah, mas se chorar, chega nos nove. Chega, sim. Não, mas é o cara que tá apaixonado por mim que vende as armas. Eu consigo com ele depois, um desconto pra gente. É, meu pai. É, meu pai. É, meu pai. O pior, moleque, eu dei o passaporte pra ele. Vem cá, amiga. Então ele já vai pra polícia. Ai. Vou usar o modificador de voz. Gente, Ashley já tá tonta? Menina, o que que é? Ashley? Tá com uma cica de vômito, Ashley? Caramba, gente. Tá estranho aqui. Eu fiz um negócio. Pera aí. O que que você tá tomando, Ashley? Ai, eu levantei a mão e resolvê-la. Conseguiu me mandar? Dá drogada, é? Mandei, mandei. Mandei, mandei. E, ó, o exercício é bom pra ele, ó. Fortaleza as pernas. Esse aqui é o Fortaleza as pernas e o Mookie. Hoje a gente cai na deles. Vamos, gente. É, aqui a gente pode assaltar uma pedra em loja, de roupa. Eu já fui assaltada na loja de roupa. E a Sabrina foi lá, deu um tirão na cara dele. E a Nina também. Bora. Vira, para de trocar roupa aí que não é hora. Ih, que é isso? Acho que pode. Se puder eu com você, então pode cruzão. É. E eu vou mudar de roupa. Aproveita, eu vou mudar de roupa. Porque eles vão me perseguir aqui na cidade. Vai mudar de roupa. É. No ditado popular. Ui! A motivação. A motivação. A motivação. A motivação sozinha? Aham. Tem que mudar o meu jeitinho. Eu acho que vou fazer uma criança ganhar. Olha, não. Oh, que cheiro de galinha. Tá roubando, tá roubando, tá roubando, tá roubando. Policiais, policiais. Aqui, ó. Roubando. Roubando, roubando. Com a boca, menina. Bora, Lívia. Vamos embora que eu tô com coisa errada aqui, pelo amor de Deus. Bora que vai sobrar pra gente. Vai sobrar pra gente. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Bora, caramba. Vamos fazer. Ó, carrão aqui, ó. Carrão aqui, ó. Deve ter um bofe rico aqui. Uma mulher sozinha, ó. Já assalta ela. É dois caras. Vai, arma na cabeça. Aqui tem gente, né. Aqui tem gente, né. Já chega apontando já. Tá, já chega barbarizando. Chega barbarizando já, Beth. Não, amor. Vai na cabeça os dois. Passa tudo sem graça. Passa tudo sem graça. Tá todinho aqui pro Brasil da gente. Me deu um antocicolo bem agora. Pega cheiro, que a gente não pode perder tempo. Moça, peraí, peraí. Passa tudo. Eu já passei, já passei. Devolve a aliança. Te dou 20 mil. Não vai devolver porra nenhuma, parceira. Dou 20 mil. 20 mil! Tá, devolve que tem valor sentimental. Eu vou devolver, eu vou devolver. Vocês pegaram a aliança dele. É aqui comigo, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Cada aliança é 20 mil. Tanto uma drelha, quanto a sua. Fica tendo esse lugar pra pensar. O meu passaporte é 509. Passa o passaporte. 509. 508. 508. Passa o passaporte. É 508 ou 509? 509. 507. Pode passar os 20 mil de cada. É 509 aqui, a loirinha aqui da tua frente. Tá comigo. Se passar pra mim, tu não vai pegar aliança. Eu já passei, já passei aliança pra ela. 508. Passa a minha aqui também. Eu tô com aliança aqui, ó. Uma aliança pra comigo. Dá a minha aqui. Vai logo, parceira. Vamos enrolar logo essas ideias aí. O carro vai sair, ó. Eu rodei 100 mil. Você é o dono do carro, parceiro? Desbloqueia ali o alarme, vai. Faz favor. Faz favor, que a gente quer dar uma volta nele. Vou dar um carro. Desbloqueia, vai. Destrava a porta. Valeu aí por fortalecer, hein. Falou! Leva minha moto, Beth. Tem que ir uma de cada moto aí. Não, Beth. Pega a moto lá atrás. Nossa ideia, tu sabe. Nossa cara, nossa voz. Sabe tudo. E esse carro da Hot Wheels… Tô nem aí, filha. Lucramos 100 mil. Por 100 mil eu vou na cadeia fácil. Vocês estão onde? Vocês estão onde? Oi, 100 mil de quê? Ela tinha dinheiro no bolso? Ela deu 100 mil pra Ashley. A Ashley meia nossas armas, viu? Quem disse que ela me deu 100 mil? Ela falou lá que te viu 100 mil pros 508, tá, sua safada? Já rouba, já rouba aqui, ó. Ah não, tem caminhão aqui perto. Aqui com quem é pra roubar? Aqui rouba, é? É barra roubar ou barra saltar, não sei. Se o caminhão for embora, salta. Se o caminhão for embora, já rouba ela. Pega, Beth. Gruda. Mal pro alto, fundo do lixo. Mal pro alto, vaca do cabelo azul. Eu? Você mesmo. Mal pro alto. Ainda bem que você tá me vendo, graças a Deus. Que bom, agora coloca a mão na perna da cabeça. Mas eu não tenho nada. O caminhão. Não tem nada? Sempre assim. Então você fode. Vagabunda. Você come, né? Tá morto, tá morto. Calma aí, eu vou levar ela pra longe. Vamos levar ela pra longe, desolvar o corpo dela. Joga, joga, joga. Joga! Daqui, ó. Joga ela daqui. Vai, ô vaca! Rola pro inferno! Estrume, rola bosta! Vai! Vai, chuta ela! Vai, vai, vai! Ui! 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 Mulher, alguém caiu mais do que eu já vi, não foi? É, acho que eu não consigo subir agora. Ui! Menino! Subi, subi. É porra. Gente, vocês voltaram pro aeroporto, vocês duas? Não! Calma aí, então eu vou descer lá e dar barra Carrie nelas. Pera, eu vou pular. Hum? Mas não dá certo! Não dá certo! Às vezes... Ah! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.